Fãs e amigos de Naya Rivera recorreram às redes sociais, esta quinta-feira, para homenagear a atriz. Foi há precisamente um ano que morreu afogada, de forma acidental. Entre as muitas carinhosas mensagens está a de Jenna Uscovitis, que na série interpretou Tina Cohen-Shang. Uma luz que está sempre connosco. Hoje o meu coração está contigo e com a tua família. Amo-te, nobres, escreveu na sua página de Instagram. Sinto a tua falta. Todos os dias, disse Kevin McHale, que interpretou Arteabras. Por sua vez, entre as muitas homenagens, Matthew Morrison, que interpretou Will Schwester, também publicou uma fotografia da atriz e apenas acrescentou um emoji em forma de coração. Recorde-se que foi no dia 8 de julho que Naya Rivera disparceu durante um passeio de barco com o filho, Josie, no Lago Piro, na Califórnia. Após as buscas, o corpo da atriz foi encontrado no local no dia 13 de julho. Tinha 33 anos quando partiu. E aí Obrigado.